Oi gente! Ei, dá oi! Dá oi! Oi pessoal! Oi gente! Ele não foi ali, deixou-me, deixou-me lá. Ai! Não, peraí gente, só um minuto que eu vou cortar os dois. Ih, oi, gente! Já tá ouvindo! Ah, já atirei! Ropei, rompei, rompei! Ropei! Ah, corre, corre! Ai gente, gente! Peraí! Ai, peraí! Eu vou abrir a câmera pra vocês! Ai, peraí! A gente vai lá pra mata, tá? Ah, então vem! Você também vai descer na mata, Ceci? Sim! Eu não vou descer! Vem, gente! Olha esse buraco! Eu cavei ontem! Vamos lá que o Rick tá mostrando pra gente! Essa mata é muito perigosa, né Rick? Eu não vou mostrar ele! Pode aparecer algum monstro nessa mata, Rick? Pode! Vamos lá então! Pode aparecer monstro, Ceci? Posso! Não tem monstro, fala! Não tem! Não sei! É! Eu venho aqui, gente! O quê? Peraí, me dá câmera! Tá filmando! Tá filmando! Olha esse buraco, gente! Não dá pra ver direito! Vem, gente! Olha, Ceci achou uma maçã! Mostra aqui as maçãs, Ceci! Achou a maçãzinha? É no bichinho! É, deixa aí no chão! Vem cá! O galho, eu já vi! Vamos ver aqui! Rick, tira a mão da alta! Vai, Rick! Na câmera! Eu tô filmando! Vai, vai! Vai que eu vou te filmando! Eu vou te filmar! Olha a rachinha! Ah, a rachinha! Pode jogar! Peraí que o Rick tá mostrando aqui, Ceci! Fala, Fiquinha! Você vai filmar? Olha aqui! Olha aqui! Olha! Tem uma mata aqui, ó! Vamos chegar perto dela! Vou gravar! Olha lá! Vou te ver aqui! Tá de cantinho! Olha aqui, gente! Olha lá, tá de cantinho! Olha lá, gente! Gente, gente! Peraí, eu vou virar a câmera! Gente! Olha essa passagem! Você quer dar pra ir pro vizinho? Tem duas! Um, dois, três e... Tcharam! Essa é do vizinho que quando eu e o Rafa... Essa aqui a gente vai explorar... A gente vai nessa aqui... Esse vizinho aqui mais... Tem esse botão aqui que vai... Lá naquele vizinho! Eles estão lá... Olha! Eles estão lá... A fechê falou ali, ó! Ela tá lá... Tchupi, 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 tchupi... Hihihihi! Ai! Espera aí... Tá filmando? Gente! Eu sou meu mano! É uma pausa! Ai! Tá muito sol! Espera aí! Que eu vou virar a câmera! Gente! Deixa eu ver se eu consigo... Ver alguém... Ali atrás! Tem nada! 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 Ai, gente! Eu falei que tá muito sol! Tá feito todo lugar! Pera aí! Ó! Tá feito todo lugar! Tá feito todo! Tá feito todo! Tá feito todo! Então... Ai, gente! Gente, pera aí, deixa eu mostrar eles melhor Deixa eu deixar Eu vou fazer um vídeo Mas com curtinho, porque eu tô gravando com o celular do meu pai E eu tô gravando o vídeo, mas o meu celular quebrou Então eu tô com o celular perto do Rafa Mas eu tô gravando com o celular do meu pai Daqui a pouco eu te derrubo pra ele, tá gente? Mas pra quem lembra E na câmera parece que eles estão longe Mas na vida real eles estão bem pertinho Deixa eu dar um zoom pra vocês verem Gente Olha Tem algum Olha Gente, pera aí Olha lá Olha lá Olha lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai meu Deus, gente! Gente! Eu estou muito cansado! Eu estou muito cansado, gente! Gente! Eu vou... Eu vou teia, gente! Olha aí! Eu estou... Eu estou... Eu estou brincando, deixa eu dar um giro. Gente! Pai! 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 Ai, eu tenho que ir pra lá! Ah! 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 Três, corre! Ah! Ah! Três! Ah! Ah! Aí é três, tá como corre. Estou testando, de jeito, acho que se acessou. Vai! Eu c . Por que?